Tivemos acesso com exclusividade ao resultado do laudo cadavérico da estudante Suzy Nogueira Cavalcante, de 21 anos. Ela foi estuprada em um leito de UTI de um hospital particular de Goiânia e tudo foi filmado pela câmera de segurança. No histórico do documento do Instituto Médico Legal, fala sobre a suspeita de violência sexual durante a internação. Em outro trecho, diz que o corpo chegou ao IML trazido do velório, a pedido da Polícia Civil. E que quando chegou, já tinha passado por formol e estava sem as vísceras. Na conclusão do laudo, diz que a causa da morte foi um edema pulmonar e áreas de infarto no pulmão direito. Isso quer dizer que Suzy teve uma embolia pulmonar, que não teria relação com o estupro sofrido dias antes. Observou-se que existiam enormes coágulos obstruindo a passagem de sangue para praticamente todo o pulmão direito. E isso não é compatível com a vida. A análise para chegar a essa conclusão foi muito detalhista. Retiramos vários fragmentos para exames, vários tipos de exames. Exames bastante técnicos, detalhados, para que a gente não pudesse perder nenhum vestígio e pudesse chegar à conclusão da causa da morte e das circunstâncias em que ocorreu a morte da Suzy. A embolia pulmonar é uma doença causada pelo bloqueio de uma ou mais artérias pulmonares. Na maioria das vezes, se origina de coágulos que começam nas pernas, ou em casos mais raros, de outras partes do corpo. Suzy morreu dias depois do abuso. O acusado é o técnico em enfermagem, Hildson Custódio Bastos, que já foi ouvido pela polícia e nega o crime. Diante do resultado do laudo cadavérico, o IML parte agora para uma outra fase da investigação. A análise técnica do prontuário e das imagens que mostram desde a chegada da Suzy ao leito de UTI até o dia da morte. Esse laudo deve ficar pronto em até dois meses. E o que eles querem saber é se a assistência médica foi adequada. Um exemplo é se realmente precisava ter entubado a estudante durante quase todo o tempo de internação. A gente vai pegar todas essas filmagens também com relação a todo o tipo de cuidado que ela recebeu enquanto ela estava lá no hospital sendo tratada. Desde a hora que ela chegou, a forma das crises convulsivas que ela tinha, se realmente eram crises convulsivas, se realmente precisava de toda aquela medicação que foi administrada, se foi de forma correta, se foi em dosagem correta, porque dependendo, se não estiver de acordo com as normas técnicas, a gente pode chegar à conclusão que as condutas adotadas podem ter contribuído para o evento que ocorreu, para a morte.